Técnicas de Tortura de IC. Faça ele secar a condensação na tampa da placa. Bom, é muito fácil. Primeiro você precisa de um IC que nem eu. Depois você pega a sua gota e você vai juntando ela a gotas maiores. E aí você vai limpando a sua placa. Com o tempo você pode até controlar apenas com a mobilidade. Ó que beleza. Você vai tendo uma gota grande o bastante para você guiá-la com a ponteira e com a inclinação da placa. E olha só como ela vai ficando legal. E apesar de tudo funciona. Você pode evitar isso. Evite que ela vá para os cantos porque ela vai deixar resíduos nos cantos. Mas olha só como melhora cara. Você tinha uma placa toda condensada. Você pegou 99% da condensação e no final... Mostra a placa aqui para a câmera. Prontinho. Parabéns aí para os orientadores.